Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Estamos transmitindo esta Santa Missa No entardecer deste dia de hoje, quinta-feira Diretamente aqui da Capela de São José Do Santuário Nacional A todos vocês que aqui se encontram Romeiros, Romeiras da Mãe Aparecida Uma boa tarde a todos vocês Salve Maria Salve Maria Saudemos pois Nossa Senhora Que nos acolhe a cada um Com uma calorosa salva de palmas Demonstrando assim esta nossa alegria O nosso amor De estarmos aqui Nesta tarde Na Casa da Mãe Como acontece todos os dias Ao iniciarmos esta celebração Sempre antes Nós rezamos A saudação angélica O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Infundir Senhor Vos rogamos A vossa graça Em nossos corações Para que nós Que conhecemos Pela anunciação Do anjo A encarnação De Jesus Cristo Vosso Filho Por sua paixão E morte Na cruz Cheguemos A glória Da ressurreição Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor Amém Cantemos agora O cântico de entrada Com a igreja Subiremos O altar Do Senhor Com a igreja Subiremos O altar Do Senhor O altar Do Senhor O altar Do Senhor O altar Do Senhor Do Senhor O altar Ele mesmo Marcou Para nós Filhos Teus Com a igreja Subiremos O altar Do Senhor Com a igreja Com a igreja Subiremos O altar Do Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos 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 Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor Do Pai A comunhão Do Espírito Santo Estejam Convosco Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Com essa Afirmativa A partir Dela Nós então Nos constituímos Nesta grande Assembleia Orante Nesta grande Assembleia Que traz Dentro de si No seu coração Na sua inteligência Traz A vontade De celebrar Bem Esta Santa Missa Agora Neste Entardecer De quinta-feira Aqui na Capela De São José Na Casa Da Mãe E Senhora Aparecida Para esta Santa Missa Nós temos aqui Algumas intenções Que foram pedidas Para Para a Missa Agora São elas Aniversário Aniversário de casamento José Ferrari Ivânia Ferrari Aniversário natalício Lair Raimunda Ferreira Pinto Alberico Silva Tem o seu aniversário natalício Hoje E Suellen Barbosa Charlon Aniversário De ordenação Sacerdotal O missionário O missionário Redentorista Padre Ednei Dos Santos Galvão As intenções Das Romarias Eu já citei Antes aqui Com vocês Colocamos Pois Estas intenções Aqui Diante Ao lado Do altar Onde Se encontram Tantas Outras Intenções Pedidas Para esta Santa Missa Principalmente A família Dos devotos Está aqui Também Presente E num ato De fé E de esperança Da onde Você estiver Aqui Nesta capela Coloque As suas intenções Que você tem Aí no seu coração E na sua mente Coloque Aqui tudo Diante Do altar Do Senhor Reze por um instante E agora Com este desejo De que a nossa Celebração Seja Um ato Agradável Aos olhos E ao coração De Deus Nós queremos Cantar O ato Penitencial Para que assim Livres De toda Maldade Livres De todas Essas Faltas De cada Dia As omissões Porque não Também dos Pecados Para que assim Então A nossa Celebração Seja Digna Cantemos O ato Penitencial Senhor E sois o caminho Que leva ao Pai Pedade 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 de nós Senhor Pedade 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 de nós Senhor Cristo Que sois a verdade Que ilumina os povos Pedade 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 de nós Senhor Pedade 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 de nós Senhor Senhor Que sois a vida Que renova o mundo Com as nossas mãos Estendidas Pedade 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 de nós Senhor Pedade 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 de nós Senhor Agora com as nossas mãos Para o céu Deus Todo-Poderoso Rico em misericórdia Cheio de ternura e de bondade Tenha compaixão de nós Perdoe Os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Oremos Mais uma vez Recolhendo Todas as nossas intenções Este ato Eu então as apresento Diante da bondade de Deus Com a oração da Santa Missa de hoje Que é a Missa da Santíssima Eucaristia Ó Deus Que realizastes a obra Da redenção humana Pelo mistério pascal do vosso filho Concedei que proclamando a morte e a ressurreição de Cristo Confiantes nos sinais do sacramento Possamos colher cada vez mais Os frutos da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podem sentar-se A liturgia neste momento Nos coloca ao redor da mesa da palavra Vamos ouvir não apenas uma leitura Não Nós vamos ouvir a proclamação da palavra de Deus Ouçamos Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos Eu dobro os joelhos diante do Pai De quem toda e qualquer família recebe seu nome No céu e sobre a terra Que ele vos conceda Segundo a riqueza da sua glória Sedes robustecidos por teu Espírito Quanto ao homem interior Que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações Que estejais enraizados e fundados no amor Tereis assim A capacidade de compreender com todos os santos Qual a largura, o comprimento A altura, a profundidade E de conhecer o amor de Cristo Que ultrapassa todo o conhecimento A fim de que sejais cumulados Até receber toda a plenitude de Deus Aquele que tudo pode realizar Superabundantemente E muito mais do que nós Pedimos ou concebemos E cujo poder atua em nós A ele a glória Na igreja E em Jesus Cristo Por todas as gerações para sempre Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Transborda em toda a terra A bondade do Senhor Transborda em toda a terra A bondade do Senhor Ó justos Alegrae com o Senhor Alegrae-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Auda do Senhor Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Transborda em toda a terra A bondade do Senhor Mas os desígnios do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que o escolheu por sua herança Transborda em toda a terra A bondade do Senhor Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Transborda em toda a terra A bondade do Senhor Aleluia Eu tudo considero como perda e como lixo A fim de ganhar Cristo A fim de ganhar Cristo e ser achado por Ele Aleluia 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 de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora glória e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Mãe da perseverança, rogai por nós. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Romeiros, Romeiras, da Mãe e Senhora Aparecida. Saudamos também, mais uma vez, Padre José Carlos, que vem da longínqua Bahia de Salvador, para aqui estar na Casa da Mãe. Saúdo as equipes de liturgia, os ministros da Sagrada Comunhão, os cantores, enfim, a todos vocês. Queria que neste momento, cada um de vocês soubesse de fato acolher a nossa saudação fraterna, carinhosa, cheia de esperança. Saudação a essa fraterna, cheia de esperança, que lhes faço, em nome de todos os missionários redentoristas, nós, padres e irmãos, que há 128 anos, trabalhamos, zelamos pela pastoral deste santuário, como nos dias de hoje também, zelamos pela pastoral dos meios de comunicação da rede aparecida de televisão. Também saudamos, por que não, todos aqueles que, neste momento, por este longínquo Brasil afora, rezam conosco, principalmente os idosos, os doentes, aqueles que sofrem. A todos vocês, esta nossa saudação fraterna se estende também. E nós que aqui estamos, se eu perguntasse agora, onde é que estamos nós, neste momento? Tenho a certeza que a maioria ia dizer no pé da letra, estamos na Casa da Mãe. Vamos repetir? Estamos na Casa da Mãe. E como é bom estar na Casa da Mãe. Até nos dias de hoje, eu tenho muita saudade de quando eu me sentia na Casa da Minha Mãe. Então, se nós estamos na Casa da Mãe, aqui não tem ninguém desconhecido, não. Aqui não tem ninguém estrangeiro, não. A Mãe conhece todos os seus filhos e filhas. Por isso que nós também dizemos que o Santuário é o local do encontro dos irmãos e irmãs. Que somos nós, a Igreja. E quando mais, ainda quando afirmamos, estamos na Casa da Mãe. Por isso, agora eu convidaria você olhar um pouquinho aí de lado, com a sua frente, atrás. Mesmo que você não conheça a pessoa que está aí, mas nós somos irmãos e irmãs. Queremos, então, agora, neste momento, saudar uns aos outros, dando as boas-vindas também. Não precisa ter acanhamento, não. Não precisa ter medo, não. Somos irmãos e irmãs que estamos na Casa da Mãe. E saudemos uns aos outros, então, com uma salva de palmas, bem calorosa e fraterna. Pois bem, irmãos e irmãs. Acabamos de ouvir a proclamação da Palavra de Deus. A primeira leitura e o Salmo, nem tanto. Mas a segunda leitura, que é a proclamação do Evangelho, que hoje é do capítulo 12 do Evangelista Lucas, pode ser que, às vezes, nós ficamos até um pouco assustados. Mas não. A Palavra, ela é feita para edificar, para construir, para salvar. Por isso, no momento em que agora estamos ao redor da mesa da Palavra, se nós perguntássemos, qual é a proposta da liturgia da Palavra de hoje que acabamos de ouvir? Qual é a proposta? A proposta da Palavra de Deus hoje é viver plenamente o amor de Deus. O amor de Deus que habita em nós. É esta a grande proposta da Palavra de Deus. Tanto da primeira leitura da Carta aos Efésios, do Salmo 32, como do capítulo 12 de Lucas, resumimos esta proposta nesta verdade. Viver plenamente o amor de Deus que habita em nós. Em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, não perca da sua mente e do seu coração esta certeza e esta verdade. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. E isso vale não só para nós, cristãos católicos, mas para todo e qualquer ser humano, seja ele quem for. Porque a nossa fé cristã católica diz que somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós no dia a dia, temos este compromisso. Repito, viver plenamente o amor de Deus que habita em nós. Somente assim, irmãos e irmãs. Somente assim, nós teremos força. Somente assim, irmãos e irmãs. Nós teremos coragem para nos transformar e transformar as coisas e as situações que nos cercam. Situações que eu gosto de dizer muito. Os desafios que nos cercam a cada dia e a cada instante. E eu tenho a certeza que um grande número de vocês têm até mais experiência do que eu. E os desafios da vida de cada dia não são poucos. São muitos. São muitos. E Paulo, então, neste trecho da carta aos Efésios, ele fala para nós da necessidade de conhecermos profundamente a Deus. e experimentar o amor de Deus em todas as suas dimensões por meio de Jesus Cristo que conosco vive e reina para sempre. Então, irmãos e irmãs, devemos demonstrar, dar demonstração desse amor em nossa vida diária. não só em nossa vida, mas também dar essa demonstração na comunidade aonde nós vivemos a nossa fé. Dar demonstração desse amor na sociedade que nós vivemos e da qual nós fazemos parte. nós precisamos dar esse testemunho do amor de Deus em relação a todos nós, seus filhos e filhas. Pois bem, irmãos e irmãs, pois esta nova realidade trazida por Cristo só pode ser experimentada na vivência do amor. E Paulo, como nós ouvimos na primeira leitura, ele dá o exemplo quando diz dobrando o joelho diante do Pai. Isto é, levando uma vida de profunda oração em sintonia com Deus. e em sua oração Paulo pede que seja fortalecida pelo Espírito Santo ao mesmo tempo em que pede também que cada indivíduo que compõe essa comunidade, os Efésios, seja fortalecido interiormente de modo que Cristo habite em seus corações por meio da fé. ainda há poucos dias atrás, na novena em preparação para a grande solenidade da Mãe e Senhora Aparecida. Nós nos colocamos com desejo com Maria caminhar juntos para sermos uma igreja missionária. Sim, irmãos e irmãs, somente assim a comunidade será alicerçada no amor e será capaz de compreender com os demais a grandeza do amor de Cristo e a plenitude de Deus. Para Deus tudo é possível. Repito, para Deus tudo é possível. mas entra aqui o nosso lado, o nosso dever. Para Deus tudo é possível, basta crer e viver o seu amor. Tudo isso, porém, exige de cada um de nós, exige da comunidade. Uma profunda, repito, transformação. Para sermos autênticos discípulos missionários, é preciso passar por esta transformação provocada pelo amor de Deus em nós. E é sobre tudo isso que o evangelho de hoje também trata. A necessidade da renovação. Jesus, assim, então, irmãos e irmãs, veio para nos dar a paz. Mas a paz de Cristo não tem o conceito comum de paz que esta sociedade pagã e cruel propaga a cada instante. A paz de Cristo é a paz fruto da justiça. Para que esta paz aconteça, é preciso que haja muito empenho, comprometimento e lutas em favor da vida. Sim, irmãos e irmãs, que tenhamos a coragem para enfrentar as dificuldades encontradas principalmente aquelas que surgem dentro das nossas comunidades, que surgem dentro das nossas casas, das nossas famílias e que tanto dificultam que as pessoas se dediquem inteiramente a Deus e ao seu próximo. Saibamos viver plenamente o amor de Deus que habita em nós. nós poderíamos estender a nossa reflexão, mas eu paro aqui agora, mas proclamando para vocês uma pequena historiezinha que vai nos ajudar a entender melhor esta necessidade da renovação, da transformação a partir do amor que Deus tem para conosco. Certamente alguns de vocês conhecem essa história. o menino e o tamanho de Deus. Um garoto, um adolescente perguntou ao pai, pai, qual é o tamanho de Deus? Ele já pôs o pai em apuro, né? qual é o tamanho de Deus? Então, aquele pai procurando dar uma resposta ao filho, levantou o seu olhar para o céu. e olhando para o céu, o pai avistou um avião passando nas alturas e perguntou ao filho, filho, que tamanho tem aquele avião? Ah, o menino rapidamente disse, pequeno, quase não dá nem para ver. E é isso que acontece, né? então, passado uns dois, três dias, o pai teve a ideia de levar o menino ao aeroporto da grande cidade onde moravam, para que lá eles pudessem chegar próximo de um avião. E acontecendo isso, o pai perguntou ao menino diante de um grande avião. e agora, meu filho, qual é o tamanho desse avião? E o menino respondeu, nossa pai, esse é enorme, esse é grandão. Então, o pai então disse àquele filho, assim é Deus, meu filho, o tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto, meu filho, maior Deus será na sua vida. Amém? Amém? assim seja. E agora, nós queremos transformar ainda esta palavra em oração, a partir dela. E após cada invocação, cada intercessão que vai ser colocada, nós vamos proclamar o seguinte clamor, por vosso amor libertai-nos Senhor, todos. Por vosso amor libertai-nos Senhor. Acolhei em vosso amor e bondade todos os que vos procuram com sinceridade de coração. Por vosso amor libertai-nos Senhor. Acolhei aqueles que labutam para a união, a solidariedade e a paz na comunidade e na sociedade. Por vosso amor libertai-nos Senhor. Iluminai-nos com vossa luz nas horas mais difíceis e exigentes de nossa vida. Por vosso amor libertai-nos Senhor. Estendendo as suas mãos, favorecei-nos ó Deus Todo-Poderoso a nós que aqui estamos nesta tarde na casa de vossa mãe e nossa mãe. Que este favorecei-nos assim Senhor para que sejam vivas a nossa fé e a nossa esperança. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim sem fim. Amém. E agora nós passamos para a liturgia eucarística, momento do ofertório. Há pouco nós recolhimos as nossas intenções. Agora da onde você estiver aí, procure colocar aqui sobre o altar do Senhor a sua vida, a sua vida do jeito que ela é, não do jeito que você gostaria que fosse, para que assim a vida de cada um de nós com as ofertas do pão e do vinho tudo seja uma oferta agradável ao Senhor nosso Deus. Se você quiser participar deste momento também das ofertas concretamente com a sua oferta ao longo de todo o corredor aí da capela você encontra as urnas os cofres para isso. E enquanto realizamos então estas ofertas a oração das ofertas cantemos. Quem se propõe cultivar o chão preparar o pão e assim repartir pode contar com a mão de Deus ressuscita aos seus e sabe cumprir grande grande é o Senhor todo o universo até o sol nos deu nos esperava quando amanheceu só nos pediu amor santo 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 é o Senhor e oferece mesmo o Filho teu pra não dizer que nunca se esqueceu de nos zoar seu amor grande 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 é o Senhor todo o universo até o sol nos deu nos esperava nos esperava quando amanheceu só nos só nos pediu amor santo é o Senhor quem oferece mesmo o Filho teu pra não dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor orai irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja celebrando o memorial de nossa salvação nós os imploramos ó Deus de misericórdia que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças bem dizer-vos Senhor Pai Santo Deus Eterno cheio de misericórdia e de paz vosso Filho obediente até a morte na cruz nos precedeu no caminho de volta para vós que sois o fim último de toda esperança humana na Eucaristia testamento de seu amor ele se fez comida e bebida espirituais que nos sustentam na caminhada para a Páscoa Eterna com esta garantia da ressurreição final esperamos participar do banquete de vosso reino por isso unidos aos anjos a todos os santos nós os louvamos cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas na verdade ó Pai vos sois Santo fonte de toda santidade santificai pois estas operendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso santificai nossa oferenda ó Senhor toda a igreja cantando santificai nossa oferenda ó Senhor estando estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice de meu sangue sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim eis o mistério da fé toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe deste vinho se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta celebrando pois a memória da morte de ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir cantemos recebei ó Senhor a nossa oferta toda a igreja recebei ó Senhor a nossa oferta e nós nos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo cantemos faze de nós um só corpo e um só escrito faze de nós um só corpo e um só escrito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face cantemos lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus a Senhora Aparecida com São José seu Esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho cantemos cantemos concedemos o convívio dos eleitos concedemos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É o momento da Sagrada Comunhão. Ninguém precisa ter pressa para comungar, não. Vamos com um momento de muito respeito, de silêncio, de oração. Então vamos acolher a Sagrada Comunhão com todo o respeito. E continuemos nesse espírito de oração, cantando. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu. infinito amor, onde houverá de rancor, e eu leve a concórdia, e eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, e eu leve o perdão, onde houver a discórdia, e eu leve a união, e tua paz. Onde encontrar o irmão, a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Onde a ofensa que dói, e eu leve o perdão, e eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, e eu leve a união, e tua paz. Onde houver a discórdia, e eu leve a união, e tua paz. Quero sempre mais perdoar, e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista, a vitória da paz. Onde a ofensa que dói, e eu leve a união, e tua paz. Onde a ofensa que dói, e eu leve o perdão, e eu leve a união, e tua paz. Graças e louvores, sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mais uma vez, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Graças e louvores, sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu pergunto aí ao cinegrafista, se eu pedir para o povo chegar até aqui, atrapalham vocês? Não? Eu pedir para o povo chegar até aqui, atrapalha? Tá? Então, podem se aproximar mais aqui do altar, não é? Chegando, Santa Mãe Maria, Silvio, Santa Mãe Maria. Vamos se aproximando, são os filhos e filhas, aqui junto da Mãe, que aqui está, nos acolhendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da Mãe e Senhora Aparecida, a nossa intercessora, junto de Deus Pai, junto de Deus Filho, Espírito Santo. E toda mãe, quando olha para os seus filhos e filhas, do dom da maternidade que a mulher tem, que a mulher mãe tem, ela sabe e conhece todas as necessidades, todo sofrimento e mesmo quando os filhos não estão bem. A mãe é capaz disso. E Nossa Senhora aqui na sua casa, no seu santuário, desde 1717 a 305 anos atrás, Nossa Senhora Aparecida, como expressou muito bem o Santo Padre o Papa, Deus nos deu por mãe a sua mãe a sua mãe. E é isto que Nossa Senhora faz aqui, através deste pequenino sinal. Pequenino no seu tamanho. A imagem original tem 36 centímetros, mas de um tamanho imensurável no seu poder de mãe que ela é. Então, agora, não tenha receio, não tenha vergonha, assim dizendo, canhamento, de se colocar no colo da mãe. Porque é isto que ela quer fazer neste momento, agora com cada um de nós. para que nós sintamos o calor do amor de mãe, que não abandona seus filhos. Como ela não abandonou nem Jesus. Porque lá no alto da cruz, ela estava, não estava lá por estar, ela se plantou ali aos pés da cruz, na hora do sofrimento. E assim a mãe, todas as mães são assim também, não é? Então, agora, nós queremos renovar a nossa consagração. Padre José Carlos vai emprestar a sua voz para nós. Quem souber a consagração, pode rezar também, tá? Então, agora, estendendo a sua mão em direção da imagem de Nossa Senhora. Proclamemos a consagração. Consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais de inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés. Consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Senhora, incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos realmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, dai-nos a benção. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Mais bonito! Abençoai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Sob este manto Sob este manto Do azul do céu Guardai-nos sempre No amor de Deus Todos cantamos Ai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Vai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida É o momento da benção E a benção que neste momento Deus, no seu amor infinito, coloca em cada um de nós É Jesus Cristo, o Santíssimo Redentor A benção de todas as bençãos Jesus E Ele que nos garantiu Não tenham medo Não tenham medo Eu estarei com vocês Até os fins dos tempos Estarei com vocês Até o fim dos tempos Esta é a certeza Esta é a certeza Que Jesus nos dá Também nos dias de hoje Somos a igreja missionária E caminhamos E caminhamos Na trilha Do amor Da caridade Da justiça Da paz E indo ao encontro De todos os nossos irmãos e irmãs Que sofrem Principalmente os doentes Que não encontram Uma boa política Da saúde pública Dos nossos irmãos Que não tem o que comer Dos nossos irmãos Que sentem-se rejeitados Sim, irmãos e irmãs Caminhamos com Jesus Para a salvação Que Deus quer para todos nós A benção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão da mãe E senhora aparecida A consoladora dos afritos A saúde dos enfermos A rainha da paz Por intercessão de São José Por intercessão De todos os anjos Santos e santas do céu Que a paz A alegria A saúde A fé E a benção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho e Espírito Santo Venha sobre nós Sobre as nossas casas Sobre as nossas famílias Sobre o nosso trabalho Sobre as nossas comunidades Sobre o nosso Brasil E permaneçam para sempre Amém E agora Vamos ver se vocês estão convictos E contente De tudo isso que celebramos até agora Eu vou aclamar assim Viva Cristo Mas vocês vão responder Viva não Vocês vão confirmar Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Combinado? E a hora que você fala Ele está no meio de nós Nós vamos fazer a parecida E falar O que está acontecendo lá no santuário Então vamos lá então Viva Cristo Ele está no meio de nós Viva Cristo Ele está no meio de nós Viva Cristo Ele está no meio de nós E apercebendo Nossa saudação A Associação A Senhora Aparecida Eu digo Senhora Aparecida E vocês vão aclamar Mãe de Deus Em Nossa Mãe de Deus Mãe de Deus Em Nossa Senhora Aparecida Mãe de Deus em Nossa Senhora Aparecida Mãe de Deus em Nossa Senhora Aparecida Mãe de Deus E alçava de palmas. Uma boa noite a todos vocês. Quem vai viajar ainda hoje. Uma feliz viagem. Cuidado com as estradas. Quem vai permanecer aqui em Aparecida. Uma boa noite. Um bom descanso. E amanhã iniciamos as funções de pastoral no santuário. Às 15 para 7 da manhã. Não é? E eu não convido vocês para jantar comigo. Porque é minha aposentadoria. Nesse tamanho. Então não dá. Mas uma boa noite e um bom descanso. Quem quiser bênção de objetos. Água para os doentes. As velas. Vou dar todas essas bênçãos agora. Não precisa desembrulhar nada. Deixa tudo como está aí. Direitinho. Meu nome é Padre Jadir Teixeira da Silva. Jadir Teixeira da Silva. Apenso agora.